A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Eu tô passada, chocada. Uma frase dita por Pablo Massal está deixando as pessoas curiosas. Ousa falar do meu nome de novo, Silas? Vou falar pro Brasil inteiro, pra todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Afinal de contas, o que Silas Malafaia fez com a sua esposa pra ela fazer tratamento nos Estados Unidos? Fiquei meio apavorada e cheguei a adoecer nessa época, porque eu entrei numa crise. Meu Deus, será que o meu marido tá fazendo uma coisa certa? Se você não sabe, provavelmente Pablo Massal tirou essa frase de um vídeo aonde o pastor Caio Fábio fala o que Malafaia fez com a sua esposa. Então eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Afinal de contas, o que Silas Malafaia fez com sua esposa? Pastor Caio Fábio sabe, e você vai ver isso exatamente agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e sem muita demora, vamos ao vídeo. Em 2022, Pablo Massal cismou o que seria candidato a presidente do país, mas acabou recebendo a desaprovação do pastor Silas Malafaia. Por causa disso, acabou se iniciando um grande embate político nas redes sociais, e no meio desse embate, Pablo Massal veio através de um vídeo e soltou essa frase. Confira. Ousa falar do meu nome de novo, Silas? Vou falar pro Brasil inteiro, pra todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento dos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Pra você entender, o contexto dessa frase está em uma entrevista onde o pastor Caio Fábio conversou com Israel Nascimento do canal Fuxico Gospel, e lá ele revelou o que Silas Malafaia havia feito com a esposa pra ela fazer tratamento nos Estados Unidos. Confira. Curiosamente, é uma pessoa que você vez ou outra tá citando o nome dele, fazendo algumas graves acusações, e eu não sei, ele já te processou alguma vez? Nunca, ele nem pode, eu só falo verdades. Com provas, com documentalidade, nunca, e nem processará jamais. Jamais. Tem gente que é da família dele, que me diz que ele me vê lá escondido. Já foi flagrado algumas vezes. Já foi flagrado. E um desses caras disse, escuta, por que que você nunca processou o Caio? Ele falou, porque ele é um homem de Deus, que só nasce um como ele de 200 em 200 anos. Ele sabe quem eu sou. Ele ia na minha sala. Eu conheço o Silas desde que ele tinha 18 anos. Pra vocês é que ele é a grande coisa. Pra mim é um menino que nunca cresceu, que sempre foi completamente empavonado, impressionado com poder, complexado pra caramba, e que viu no meio de cegos, quem tinha um olhinho de esperteza a mais era rei. E ele ficou, 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 mas não emplacava. Foi no meu vazio, quando eu saí, que ele cresceu dessa gritaria maluca, e ele tá do lado de qualquer um que tenha poder. Qualquer um que chegue com poder, ele agora vai demorar um pouco mais pra se aproximar do Lula, porque ele anarquizou demais o Lula durante o Bolsonaro. Mas ele já tinha feito isso antes. Desde o tempo do Collor, já tinha descido o pau, chamava de demônio. Desde o tempo do Fernando Henrique, até que o Lula ganhou. Quando o Lula ganhou, um mês depois ele estava aqui, fazendo orações que estão gravadas na internet, pra vergonha dele, várias delas. Ele não tem a menor vergonha na cara. É um bicho totalmente sem caráter. Quem devia ser, ter nome de molusco, era ele, porque ele é um sujeito invertebrado. Ele entra por qualquer brecha, ele só quer aparecer lá dentro. Mas ele nunca processou, nem processará, nem vai tirar onda comigo, jamais. Porque ele ia chorar na minha sala. Dizer, pelo amor de Deus, eu estou recebendo 40 mil dólares do Macedo todo mês. Dólares. Em 1991, recebo 40 mil dólares por mês, pra ficar de plantão, pra falar mal de ti. Porque o Macedo não quer falar mal de ti, pra não pegar mal pra ele. Porque você é uma pessoa inatacável. Isso em 1991. Quantas vezes ele foi lá? Uma vez ele chorou, Caio. Se você fizer essa declaração em nome da EVB, contra as práticas do neopentecostalismo e do Macedo, vai ter o programa 25ª Hora hoje, e eu vou ter que ir lá falar mal de você, e eu não quero, porque você é um homem de Deus. Eu sei que você é sério com Deus. Só nasce gente como você, de século em século, pelo amor de Deus. Não me deixa fazer isso. Eu falei, ah, eu? É que não tenho que deixar você ser corrupto? Você tá vindo aqui confessar a sua corruptibilidade. Tá vindo me falar de como você é venal. De como a tua cabeça tem preço. Como você não tem o preço do sangue de Jesus na sua vida. Não tem o evangelho na sua vida. Você tá à venda, meu querido. Tá à venda. Ele sabe que ele me disse isso. E além disso, além das provas que eu tenho, eu tenho ainda o testemunho de pessoas, numa das vezes, na antepenúltima vez que ele fez isso, ele me convidou pra gente ir comer no Porcão, que ainda existia lá em Niterói, naquele tempo em São Francisco. Aí fomos eu, ele, Jabes Alencar, e eu levei um dos diretores da Vinde, que ele conhecia, e fomos juntos. Ele me convidou pra comer um churrasco, não foi pra fazer uma confissão. Como ele mesmo já tinha trazido o Jabes, eu falei, vou levar mais alguém. Chegamos lá, no meio da carne ali, sendo cortada, ele começou a me dizer, Caio, você vai fazer mesmo, eu ouvi dizer que você vai fazer uma declaração, dizendo o que é ser evangélico, o que não é ser evangélico, e mostrando que esses princípios anticristãos das igrejas neopentecostais estarão todos mencionados. É verdade que você vai fazer isso? Eu falei, é, já tá pronto, já tá escrito. E não sou só eu. Aqui na EVB tem milhares, milhares de pastores. E eu recebi o aval de todo mundo. Escrevemos isso, enquanto eu tenho escrito praticamente tudo, teve aprovação e assinatura explícita de 300 dos maiores líderes do país. Eu vou apresentar, não é uma ideia minha. As minhas ideias eu falo sozinho. Em nome da EVB tem que ter conjunto. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso, porque senão eu não posso deixar de receber os 40 mil dólares. Ele falou de novo. Na frente do Zabjab Zelenkar, na frente do diretor da Vinde, que tá pronto pra testemunhar, tava lá. Falou isso, eu não posso deixar. Mas vou eu ter que ir de novo. Eu digo, é bom quando você ganha todo mês, no mês que eu não falo nada, né? Porque no mês que eu falo, você ganha, mas com essa consciência só ficando pior. E o pior, meu amigo, é que quanto mais você transgride a sua própria consciência é mais cauterizado, incessível, embrutecido e inconversível você se torna. Você tá fazendo mal à sua própria alma e fazendo mal a uma geração inteira. Quando eu lancei o meu livro Confissões de um Pastor, que normalmente tá por aqui, hoje eu não sei nem onde é que ele anda, ali, tá numa outra mesa ali na frente, eu não vou conseguir alcançar. Então, no mês seguinte ao lançamento do livro, ele me ligou, aí pediu pra ir lá no meu gabinete foi, chegou lá com o jornalzinho, o jornal O Globo na mão e o meu livro na outra. Aí abriu o Globo, primeira página do Globo, o Macedo gastou um milhão e meio de dólares em 1996, eu creio, um milhão e meio de dólares pra colocar um artigo escrito pelo Malafaia, assinado por ele, pelo Fanini e por mais uns dois bispos da Universal. e publicou em todas as melhores páginas de todos os maiores veículos de comunicação impressa do Brasil, de norte a sul. Saiu no Globo, na Folha, no Estadão, em todos os jornais. E aonde ele me acusava de ser o queridinho da mídia, porque a família Marim gostava de mim, por isso, por aquilo, mas não fez nenhuma acusação, porque ele não tinha do que me acusar, nem ele, nem ninguém, nem o diabo. Aí ele escreveu aquela página lá, veio no meu escritório, aí disse, olha, o máximo que eu já te mencionei por escrito, olha a diferença na cabeça do pobre, coitado, malagélico. Quer dizer, uma impressão escrita num jornal, no dia seguinte acontece isso, ele pegou o jornal O Globo, onde tinha o texto, jogou na minha lixeira, assim, abriu a mão, o jornal caiu. Mas um livro, aí ele pegou lá o meu livro, vamos supor que fosse esse aqui, pegou o meu livro, um livro bem maior do que esse, o Confissões, se um livro assinado por você, contando a sua história, vai virar história, nunca mais não será. E eu apareço aqui muitas vezes, de maneira ruim, eu falei, poupado, poupado, quem conhece quem você é e leu o livro já me disse, que pena, que você não mostrou quem o Malafaia de fato é. E eu disse, é, porque ele tem mulher, tem filhos, eu não estou aqui para humilhar ninguém com as particularidades que eu sei da vida dele. Você já imaginou se eu falasse, aí eu comecei a dizer, se eu falasse sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro, sobre tal, tal, não falei nada. Só disse que você é um crápula, porque você está à venda e está disponível, infelizmente. Você pode negar isso para mim e para as testemunhas que já assistiram as suas tentativas de me calar? E ele em silêncio. Então, ele nunca falou nem falará. Ele falou na TV depois disso, algumas vezes, quando ele soube que eu estava voltando dos Estados Unidos para voltar a morar no Brasil, eu passei o ano de 99 inteiro lá, querendo ficar longe da confusão. Voltei para o nascimento da minha neta mais velha, que tem 23 anos agora, e para vê-la nascer, e fiquei. Aí, quando ele soube que eu tinha voltado para ficar, ele foi no programa dele de sábado e falou que eu estava voltando, mas que eu tinha que ser punido, nunca mais poderia abrir a boca na vida, que eu tinha que ficar em silêncio com a bunda num banco de igreja calado para o resto da minha vida, porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso. Hipócrita, eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. a mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Estão lá, que sigam, que sigam. Agora, a minha vida está na luz, a minha vida não carrega nada escondido, a minha vida está às claras, e eu tenho o hábito de eu mesmo abrir a cortina, eu me apocaliptizo, eu tiro o véu e mostro a cara, como Paulo mandou em 2 Coríntios 3, sem véu na face, olhando para a luz do Senhor, andando e sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Então, Malafaia, só é importante para vocês que continuam pensando que Malafaia é qualquer outra coisa além de uma Malafaia. Enquanto Pablo Marçal e Caio Fábio não apresentem provas, essa declaração passa a ser infundada, e por esse motivo, a pastora Elisete Malafaia, esposa do pastor Silas Malafaia, esteve em um podcast, e lá ela explicou o que o Silas Malafaia havia feito com ela para ela fazer um tratamento psiquiátrico. A senhora teve três surtos psicológicos, a senhora pode contar mais deles? Posso, sim. O primeiro que eu tive, eu trabalhava muito, de 10 da manhã até 10 da noite, eu atendi em consultório 20 anos. Aí saí do consultório e fui atender na igreja, e aí eu quis salvar as pessoas da igreja, porque eu atendi tanta gente doente, que eu falo assim, pai, esse pessoal está na igreja, mas tem um vazio emocional, tem uma dependência emocional, estão aqui, mas ainda tem uma coisa na alma que, sabe, que o diabo pega para ficar com aquela vitimização, o sentimento de inferioridade, de baixa estima, e comecei a atender. E aí aquilo, você não pode dar mais do que recebe, né? E todo cuidador precisa ser cuidado, está aqui um alerta para quem é da área da saúde. Você vai absorvendo. Você vai absorvendo, nós somos seres de energia, você é uma troca, e eu comecei a atender muito, e uma vez meu pai me viu muito agitada e falou, minha filha, você não é má de Tereza de Calcutá, não. Ele brincava assim, né? E Jesus quis salvar o mundo e morreu por eles. Ele começou a me dar um alerta. E nessa época também estava tendo muitos embates do Silas com a mídia, porque estava aquele vigésima quinta hora, aquelas brigas com a Universal que o Silas defendia, e o Silas se desgastando, e aquilo também foi um conjunto de coisas. E aí eu adoeci, eu tive um susto e eu fui parar no Dr. Fábio Damasceno, ele que me atendeu. E eu lembro que eu entrei lá no consultório, eu vi um globo e eu brincando, falei assim, Dr. Fábio, a gente precisa salvar o mundo. Ah, Jesus está voltando. Isso foi em 2000. Jesus está voltando e você sabe como é. A minha preocupação sempre era, meu susto é sempre com a igreja, a ver com pessoas, sabe, preocupação. Aí eu tomei os remédios, fiz um atendimento durante cinco anos. Depois eu tive uma outra recaída porque abusei, parei o remédio antes do tempo. Então vou dar um alerta para você que está em tratamento psiquiátrico. Não pare sem autorização do seu médico, sem uma comprovação. Claro que a gente sabe que nessa área vá um bom psiquiatra, vá uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que infelizmente existe uma indústria farmacêutica, como tem uma indústria alimentícia, como tem uma indústria da moda, como tem uma indústria da beleza. Tudo tem, move isso e você tem que ir nas pessoas certas, porque infelizmente existe isso. E aí eu parei e tive outro, que não foi tão forte, mas aí voltei e depois eu me senti que estava bem. Eu mesmo quis dar a minha alta, aquela teimosia, ainda mais você que é da área de humano, pode mais ser aquele de aceitar. E eu fiz terapia, fiz terapia com a doutora Glaucia, uma mulher de Deus. E aí achei que estava bem. Voltei a atender, extrapolei, porque você não pode dar mais do que você... eu comecei a atender naquele afã de abençoar pessoas. Por exemplo, eu nunca cobrei na igreja, não cobre para atender ninguém. Hoje eu nem atendo mais, eu trabalho só com aconselhamento na igreja. E abusei. Aí caí de novo na terceira vez. Aí aprendi, então agora eu vou seguir certinho. Se ela me deu uma dura, ele falou, não, agora acabou, não atende mais ninguém, dá uma briga. Não deixa ela atender. Aí me tratei, fiquei bem. O Espírito Santo falou, agora você está bem. Aí fui no Dr. Fábio, ele falou, me deu alta, graças a Deus. Foi 2000, 2002, 2004. Pronto, agora eu me conheço, né? Eu não fico vendo, não gosto muito das mídias sociais, só falo o essencial. E aprendi uma coisa, porque como o Silas é um cara de muito embate, eu entendi que eu tinha que ficar na retaguarda, porque senão... Os meus momentos difíceis, engraçado, eu sempre me relacionei bem com o Silas, né? É muito interessante que quando eu namorava o Silas, o Silas sempre foi assim, agitado, falando, e eu lembro que um dia um pastor da minha inglesa falou para a minha mãe, você vai deixar essa moça caçar com o Silas, ele vai bater nela, hein? Cuidado. Eu tenho uma amiga que chamava o Silas Amarilé, de Sirina Lata, o Silas, porque ele sempre foi assim, agitado, gesticulando, falando, né? Mas eu sempre, como eu conheci ele desde novinho, temperamento, a família eu já conhecia, que é uma família sangue mais quente, né? Então, para mim, diferente. Então, eu sempre me relacionei. Claro que tive divergências de ideia, tive, porque a gente é um ser pensante, eu não posso concordar com tudo que ele faz. Mas momentos difíceis que a gente passou foi no mundo espiritual. Por exemplo, na época, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito preocupada, foi na época do G12, porque foi algo que tinha a ver com a igreja. Quando era algo assim, na faculdade de briga, em área de política, que o Silas... Eu até concordava, mas na época do G12 eu fiquei em dúvida, porque estava envolvendo o mundo espiritual e naquela época a gente recebia, eram muitos fax que chegavam, né? De coisas amaldiçoando a gente, coisas assim, sabe? Alguns encontros de pessoas que eu fiquei meio apavorada e cheguei a adoecer nessa época, porque eu entrei numa crise, meu Deus, será que o meu marido está fazendo uma coisa certa? Será? Eu comecei a orar e com outras pessoas a gente conversava, mas depois eu me acalmei quando ele falou, Elisete, eu não estou lutando contra a igreja, eu estou lutando contra o método. E Deus foi tão bom, porque eu lembro que eu estava em Israel com o Silas e nós encontramos com o pastor Castelano, sabe? Que tinha lá na Colômbia, né? E aí ele falou algumas coisas, porque ela falou, Silas, não é nada disso, deturparam um pouco aí o que que era. Aquilo me acalmou, porque eu tive alguns embates, Silas, eu questionava, será que você está certo, meu filho? É a igreja? E aquilo me trouxe muita paz. E depois a gente se encontrou, logo depois disso também nós fomos para os Estados Unidos e nós nos encontramos com o pastor René Terra Nova, que somos grandes amigos hoje, você vê como não é o mundo da volta, né? Mas isso é que é lindo que a gente tem que entender, a gente pode divergir de ideias, porque nós somos seres humanos, mas de sentimentos não. O sentimento, o amor a Deus, o amor aos princípios da palavra tem que prevalecer. E depois sentamos juntos lá num shopping, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Então foi um dos embates que eu cheguei a adoecer, porque eu fiquei preocupada com o reino. Falei, meu Deus, será que ele está, né, indo contra algumas coisas? E depois se resolveu tudo bem, sabe? Tudo numa boa, e hoje somos amigos. Então alguns embates, assim, algumas coisas que eu posso dizer assim, do Silas ser muito veemente, nessa época de política, se eu te disser que a gente não fica apreensiva, a gente fica, fica um pouco temerosa, às vezes eu falo, e quem grava ele? Sou eu, minha filha. É, porque ele grava e o horário... Eu até estava pensando em morar os divertos. De madrugada, de manhã, é pra mim. De madrugada, aí ele me acorda, ele diz, vamos embora, levanta. O que que é? Tive uma ideia, Deus mandou fazer uma coisa, eu falei, não, me poupe, pelo amor de Deus. Então, ela sabe, às vezes ela dorme lá em casa, aí ela, de madrugada, aí eu me acalmei, porque eu vi que, eu sei que é Deus. Deus vai dando sinais, né, Deus vai mostrando, porque senão você fica... Mas já teve algum assunto, algum momento, Torcilas foi se manifestar e a pastora foi contra? Eu não sei se se manifestar, mas algo assim que você não queria que ele fizesse de jeito nenhum e ficou aquele clima pesado. Não, já ficou em várias áreas, quando ele... Às vezes, vou falar nos palavreados dele, eu não concordo com tudo, eu falo isso pra ele. Ele é um pouco duro pra falar, né, aí eu falo, meu filho, por favor, eu brigo com ele gravando ele, minha filha. Tinha que ter alguém filmando. Eu imagino ela falando, corta, corta, peraí. eu paro de filmar. Porque a gente vê na minha primeira versão. Ou seja, são vários takes. Ele, porque aí eu falo, não, tu tá nervoso demais, fica calmo, meu filho, peraí, pega uma água, fala, não, essa palavra, nem pensar, tu vai falar. Ele é muito espontâneo, o Silas é muito autêntico. Então, isso às vezes ajuda, mas às vezes prejudica, a gente tá vendo isso aí, né, quando fala às vezes as coisas que não é pra falar. Então, ele é um ser humano, ele é muito espontâneo, e ele mesmo fala isso, né, que ele já teve situações, sim, de embates, até conversando com pastores, amigos, assim, mesa, dele ter reações, que eu falo, Silas, pelo amor de Deus, não faça isso, ele tenta aguentar, e chega em casa, aí eu dou duro, sabe, eu falo com ele, isso aí não, coisas que, então, até nas gravações que eu faço com ele, eu falo, não, eu não vou botar isso não, volta tudo, eu apago, volta tudo, faz de novo. Apaga pra não ter chance de ele pegar e postar. porque ele pegar e postar, aí apago, aí, quando você vê ele ali, falando, ele já tava muito mais alterado, ele já tava estressado, ele gravou muitas vezes já. que ele é muita emoção. Agora, uma coisa que é interessante, que eu já discordei, e que ele, é, falhou, porque, às vezes, né, são de coisas que ele acreditou demais, em pessoas que eu falava, não acredito, eu não acredito, porque a mulher, é interessante, a gente diz assim, a mulher tem um sexto sentido, e tem mesmo, né, a mulher tem um radar, porque quem descobriu o inimigo, foi a bendita mulher, né, que tem essa visão multifocal, né, que tem esse radar, né, eu, quando eu, eu tive três surtos psicóticos, devido a estresse, né, e, e, coisas de atendimento, que eu trabalhei muito, também, atendendo, e, de me levar por aquilo que, que as pessoas ouvem, por isso que eu não gosto muito de rede social, porque eu fui, me deixar levar por uma pessoa, muito conhecida, que eu gostava, admirava como pastor, e ele fez uma calúnia, a meu respeito. Se eu disser pra vocês, o que eu já ouvi, não, eu já ouvi dizer que a minha irmã, eu tava grávida do Silas, eu ia em lugares de convenção geral, e, e eu vi, assim, dizer que o Silas tinha amante, que o Silas era, né, uma vez, eu, eu tava numa convenção, e a mulher falou assim, ah, você sabia que o teu filho transou, o seu marido pegou a aeromoça, ela falou comigo que ele transou, eu falei, foi, então, você tem que ter, você tem que ter uma estrutura, Deus me, foi me preparando emocionalmente, né, porque, eu ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ouvir, eu digo assim, quando eu atendo pessoas que falam, ah, mas eu fui estuprada, ah, mas eu falei, minha filha, isso aí, todo mundo tem suas dores, eu tive as minhas, você teve na mão de circular, eu tive dentro da igreja, porque eu cresci, eu vim de ofensas, que meu pai era ladrão, meu pai roubava da igreja, ah, teu pastor tá comprando, é, pegando o dinheiro pra dar um anel pra filha, meu pai nunca me deu anel, eu nunca tive, eu não tive 15 anos, nada disso, eu ganhei o maior presente que meu pai me deu com 15 anos, foi uma bíblia, e naquela bíblia ele colocou assim, que aquilo marcou minha vida, Elisete, que acima de tudo em sua vida, esteja Jesus Cristo e a sua palavra, e você vai ser feliz neste mundo e na eternidade. Eu tenho certeza, se você ainda não comprou, você ainda vai comprar um curso de marketing digital, e sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai entrar na internet, vai ver um cara mostrando carros de luxo, mostrando a sua mansão, e você vai entender que aquele curso vai te deixar rico, e vai comprar, e quando você comprar esse curso, você vai abri-lo em seu computador, em seu celular, e vai pensar assim, é, eu caí no conto do guru. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui pra você. Há 7 anos atrás, isso aconteceu comigo também. Eu comprei um curso de marketing digital, de um guru que mostrava carrões, que mostrava mansão, e na verdade, tudo aquilo era uma falácia. O curso não entregava o que prometia, e só me fez perder tempo, e o dinheiro suado que eu tinha, que ainda era pouco. Agora com 7 anos de experiência, com dois canais monetizados no YouTube, com uma loja onde eu vendo na Shopee, vendo pelo WhatsApp, vendo pela OLX, esses gurus aproveitam que você é novo na internet, não entende quase nada, e te vende um curso, que depois que você abre, você não tem base nem pra entender, e nem pra executar o que eles estão pedindo. Eu criei um guia, com tudo detalhado, com passo a passo, e vai te ensinar a dar os primeiros passos na internet, de forma certa. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui na descrição desse vídeo, vai pegar o seu guia, e eu tenho certeza que dessa vez, você vai começar da forma correta, da forma certa, dando os primeiros passos, e nunca mais você vai cair, nesse conto do guru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho